Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Juliana, que é o Dicas Ajubralo e eu te ajudo a explorar a cidade de São Paulo. Hoje a gente vai conhecer aqui o bairro de Moema, gente. É um bairro que eu adoro, é muito conhecido pelos bares, restaurantes, mas eu nunca de fato explorei ele andando e tudo mais, então hoje a gente vai conhecer ele juntos aqui. Bora? Então, pra começar, eu tô bem aqui na saída da estação do metrô da linha Elás de Moema e bem de frente aqui tem uma praça, né, que é a Praça Nossa Senhora, é a praça dessa igreja daqui. Tá vendo? Vou mostrar aí pra vocês, ela é muito bonita de frente e eu nem sabia da existência dela e realmente achei linda. Vamos mais pra ali pra gente ver como é que é a pracinha. Aqui a pracinha é bem pequena, bem de boa, vi aqui que é a Unimed que patrocina aqui, que cuida dessa praça. Aqui é a paroca Nossa Senhora de Moema, Nossa Senhora Aparecida de Moema e essa aqui é a Praça Nossa Senhora Aparecida de Moema, né, o mesmo nome aqui da paróquia. E realmente é uma gracinha, não é muito grande, nada, mas dá super, né, pra final de semana, o pessoal vir com a família aqui. Em São Paulo tem muitas dessas pracinhas aqui espalhadas pelos bairros, sabe, dentro dos bairros. Eu acho realmente muito legal isso. A região também é muito conhecida por ser de classe média alta, né, aqui em São Paulo, então ela é muito bem conceituada aqui e é uma região cara pra se morar, né. E aqui tem muitas opções de hotéis também, né, gente, além dos restaurantes e bares. Então a gente vai passar por alguns aí, algumas opções pra vocês, caso vocês prefiram se hospedar aqui nesse bairro. Bom, aqui bem pertinho da praça já tem duas opções pra vocês se hospedarem. Eu super indico que é da Rede Acó, é o Adagio, a parte do Hotel Moema e o Mercury Moema, tá, gente? Então, assim, eu super confio nessa empresa porque eu já trabalhei nela e, então, fica bem pertinho aqui. Agora vamos andar mais um pouquinho, ver se a gente acha algum barzinho. Vamos lá! Ó, gente, aqui é a Avenida Ibirapuera, tá? Eu atravessei ela e agora eu tô indo em sentido à Avenida Indianópolis. Uma coisa importante pra saber desse bairro também é que ele fica muito próximo do bairro de Indianópolis e também do bairro de Vila Nova. São bairros similares, né, de classe média alta e também possuem vários restaurantes, barzinhos e são bairros de legais pra vocês explorarem também ou se hospedarem e tudo mais. Então talvez vocês não saibam quando acaba um e começa o outro, porque eles são muito próximos um do outro, sabe? E aqui o bairro de Moema também é muito pertinho do Parque Ibirapuera, gente. Então, dependendo de onde vocês ficarem aí, dá pra vocês irem andando pro parque, que é um passeio que eu super indico também. Também tem vídeo de lá, vou deixar o link aqui pra vocês verem, tá bom? Ó, já começou, gente, a saga dos botecos. Olha que lindo esse. O boteco parou, eu sou louca pra vir aqui. Acho lindo esse grafite. E aqui tem vários restaurantes. Vou mostrar outro aqui pra eu filmar pra vocês. O Wood's Açaí, nunca tinha nem vindo, mas eu tô com sede e vou aproveitar pra conhecer o lugar novo. Muito fofo, gente, adoro lugar com grafite, né? Gente, tô com tanto calor que tive que parar aqui pra tomar um açaí, ó. Muito bom, super aprovado. O lugar aqui é super bonitinho, olha. 11 reais esse daqui pequeno. Hum, eu adoro esse grafite aqui, ó. Meio. Aproveitava o momento de descanso aqui pra falar, se vocês estão curtindo o vídeo, deixa o like de vocês aí, porque é dessa maneira que eu fico sabendo que vocês estão gostando das dicas que eu trago aqui pra vocês. Beleza? Então mete amor nesse like. Bom, aqui bem pertinho do Boteco Parô, gente, tem o restaurante japonês Ayohama, que eu também já fiz vídeo aqui pra vocês. Realmente vale muito a pena, é muito bom. Eu digo que vocês compram um Rodiz aqui, porque é o executivo, né? Porque eu vim aqui dia de semana e achei super completo, assim, gente. Muito bom mesmo. E aqui um pouquinho mais pra frente também tem vários outros bares. Vou mostrar aqui pra vocês. O restaurante peruano aqui também, que eu nunca tinha ouvido falar, tá começando a chover aqui agora, gente. E a previsão é pra alagar tudo. Então se vocês quiserem, façam a parte 2 de Conhecendo Moema, pra vocês conseguirem descobrir mais desse bairro aqui. Ou então eu posso fazer do Indianópolis, que é um bairro vizinho. E aí vocês já têm uma noção mais ou menos de outro bairro também, que tal? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, gostado aí mais essa diquinha. Vim aqui no bairro Moema, que vale super a pena. Então se inscreva aqui no canal, porque eu posto vídeo toda semana, gente. Conteúdo novo, com diquinhas do que fazer aqui na cidade de São Paulo. Tem meu Instagram também, então eu dou dicas diárias lá no Instagram, que é arroba dicas da Jubralo. Então vocês vão curtir, me seguir lá, porque todo dia eu dou alguma dica pra vocês. Todo dia tem conteúdo lá. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Tô chegando aqui no metrô agora, porque a chuva tá querendo me pegar, gente. É isso, beijos.